Notícia? Que notícia? Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal, e nada melhor do que aproveitar o momento atual da Bolsa para mostrar a importância do investimento de longo prazo em ações. Temos dito há algumas semanas em nossos vídeos que a Bolsa Brasileira tem refletido mais um noticiário político e econômico no preço das ações, do que propriamente os fundamentos das empresas. Isso porque, com um noticiário mais carregado, os agentes de mercado têm revisado suas projeções sociais para a economia brasileira. As notícias que são veiculadas na mídia podem confundir muito o investidor, já que é difícil saber se o tom da notícia tem coerência para alterar realmente o fundamento da empresa ou se é algo apenas passageiro que afugenta o investidor despreparado. Para o investidor de longo prazo, a preocupação com o noticiário é desnecessária e a situação é totalmente diferente, isso porque as oscilações dos preços das ações acabam sendo sobrepostas por tendências, já que o fundamento das empresas passam a predominar sob os preços das ações, além do efeito das notícias se dissiparem com o tempo. Vamos ver o exemplo da Vale, empresa do setor de mineração, que entre maio de 2015 e fevereiro de 2016 viu o preço das suas ações desabar 67,6%. Esse forte movimento de queda se deu em decorrência de que, não somente os preços do minério de ferro no mercado internacional na época estavam muito baixos, mas principalmente porque a economia brasileira passava por um momento político conturbado, delicado e com forte retração na atividade econômica. Com o noticiário negativo mais carregado, não é de se espantar que muitos investidores não tiveram o pulso firme em se manterem fiéis à estratégia de longo prazo e pularam fora do investimento todos frustrados vendendo suas ações. Agora, veja o que este forte movimento de queda representou no longo prazo da empresa. Absolutamente nada, isso mesmo, a queda de quase 70% das ações no período que citamos, simplesmente insignificante com o passar do tempo, com o preço das ações tendo se valorizado muito mais do que estava em maio de 2015, principalmente em fevereiro de 2016. Pessoal, saibam que as crises, as notícias negativas e os fatores de curto prazo estarão sempre presentes para impactar o mercado de ações de qualquer maneira, e é exatamente por isso que o investidor deve se fixar à estratégia de longo prazo em ações. A queda recente da Bolsa tem mostrado que algumas boas empresas podem estar dando excelentes oportunidades de entrada para o investidor de longo prazo, não somente por conta de seus fundamentos consistentes, mas também pelo preço da ação ter caído em função do noticiário político recente, onde em alguns casos não tem relação nenhuma com o modelo de negócio. Esse momento tem tudo para ser um daqueles onde temos à disposição excelentes ativos descontados, onde passada toda essa crise, quem investiu agora poderá ver seu patrimônio em ações crescer mais do que poderia imaginar. Lembrando sempre que independente da valorização do preço das ações, boas empresas com histórico de forte pagadoras de proventos, como as escolhidas na super carteira do guia de ações, já justificaria o investimento na Bolsa em detrimento de qualquer outra aplicação bancária que apenas compensa perdas da inflação. Investidor que faz fortuna, investe com sabedoria e informação confiável e pensando no longo prazo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.